Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, beleza? Bom galera, estamos gravando mais um videozinho hoje Até uma dica para a galera que não tem esse equipamento aqui no carro Manômetro de pressão de combustível Eu quero falar para vocês de 5 problemas que esse cara pode detectar na hora 5 tipos de diagnóstico que esse cara pode matar na hora Quando você estiver conduzindo o seu carro Eu esses dias dei carona para um amigo meu no meu carro Encontrei ele na rua Vai para onde? Ele falou, vou para tal lugar Então vamos embora Eu estou indo para lá também Então a gente já vai junto Dei carona e tal Aí ele falou assim E esse relógio de enfeite aí Se referindo aqui ao manômetro de pressão de combustível Eu falei, não cara, isso daqui não é relógio de enfeite Ele falou, mas para que serve? Aí eu comecei a explicar para ele galera E aí ele falou, caramba meu Que ele não tem carro ainda Mas ele falou, caramba Eu estou para comprar um carro E assim que eu comprar eu já vou Assim que eu comprar o carro Eu vou comprar esse manômetro de pressão aí Para você pôr no meu carro Falei, beleza cara Pode comprar aí que nós instala E aí eu comecei a falar para ele de alguns problemas Que esse cara aqui pode detectar na hora É que cair a pressão de combustível aqui Eu vou falar aqui então Viu galera Primeiro Ele pode detectar galera Bomba de combustível queimada Se cair a pressão aqui Pode ser que queimou a bomba de combustível Outra coisa que ele pode também matar Filtro de gasolina entupindo Se você está andando com o carro aí Há muito tempo já sem trocar o filtro E começa a cair a pressão de combustível aqui Sem motivo nenhum Pode ser que seu filtro de combustível esteja entupindo Isso daí é um diagnóstico que ele também pode matar Esse foi o segundo Então agora a gente vai para o terceiro Tá galera Plug Aqueles engate fácil Aí do filtro de combustível Ou das mangueiras que correm embaixo do carro Dos dutos que correm o combustível Aqueles engate fácil Aqueles plug Se soltar ou se quebrar Ele também pode acusar Porque aí vai cair aqui O ponteiro da pressão de combustível Esse foi o terceiro então Vamos para o quarto aqui galera Furo em mangueiras Furo em mangueiras de combustível Esse cara aqui também pode Pode diagnosticar para você Porque aí vai cair a pressão de combustível Tá pessoal Aqui o ponteiro Pode cair aí E agora o quinto galera E o último aí Problema né Diafragma de pressão de combustível zoado Tá pessoal Lá da TBI Ou então da flauta Para carros com quatro bicos Ele também pode matar Um possível problema No diafragma de pressão de combustível Tá Tanto de monoponto Que é um bico Quanto de quatro bico Que é multiponto Tá Então galera Isso daqui é um instrumento Importantíssimo Tá Mais importante aí Que certos instrumentos aí Do carro né Esse cara aqui Ele deveria vir de fábrica Tá Nos carros Mas não vem Eu aconselho Todo mundo Por esse cara aqui Tá galera No seu carro aí Já me ajudou uma vez Eu estava indo fazer um evento Tá E aí caiu a pressão de combustível Eu falei Pô Deu problema né Por que caiu a pressão aqui Aí depois veio um cheiro de gasolina Dentro do meu carro né pessoal Aí eu abri lá o cofre do motor Lá na frente né E tinha aí Desconectado Tá O Engate fácil né Do 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 Filtro de combustível Viu galera Tinha desconectado Não sei como Não sei se foi por causa dos buracos Que eu estava andando aí com o carro né Porque o meu filtro de combustível Tá aqui na frente né Eu pus ele aqui pra frente né Ele não tá Embaixo lá do Do Para-lama Como nos carros originais né No Logos aí Original Ele vem de fábrica Embaixo do para-lama Eu pus ele no cofre do motor Então ele meio que Desconectou do filtro de combustível Eu matei na hora Aqui tá pessoal Então Esse daqui é da Wheeltech tá galera Tem da Cronomar aqui também Né É Eu paguei aí É 90 reais mais frete Saiu é por 120 e poucos reais Tá Muito importante Viu galera Então Falei aqui ó De 5 Probleminhas que esse cara aí Pode matar na hora Né A pessoa não precisa ficar Indo em mecânico Ah mas o que Que aconteceu com o meu carro Se caiu a pressão de combustível Aqui galera Pode crer que algum Pepino Deu na Linha de combustível Desde bomba Até os Bicos injetores Tá Beleza Gostou do vídeo Dá um joinha Tá Vamos se inscrever no meu canal Também me sigam nas redes sociais Arroba DJ Aldo Amorim no Instagram E DJ Aldo Amorim na fanpage do Facebook Valeu galerinha Tchau Tchau, tchau.